O míssil sabe onde ele está o tempo todo. Ele sabe disso porque ele sabe onde não está. Ao subtrair onde ele está de onde ele não está, ou de onde não está de onde está, o que for maior, ele obtém uma diferença ou desvio. O subsistema de direção usa os desvios para gerar comandos de correção para dirigir o míssil da posição onde está para a posição onde não está, chegando assim na posição onde não estava que agora está. Consequentemente, a posição onde está é agora a posição onde não estava e, seguindo a posição onde ele estava, agora é a posição que ele não está. Caso a posição em que ele está não seja a posição que não estava, o sistema adquire uma variação. A variação sendo a diferença entre onde o míssil está e onde não estava. Se a variação é considerada um fator significante, ela também pode ser corrigida pelo GEA. Entretanto, o míssil também precisa saber onde estava. O cenário computadorizado de orientação de mísseis funciona da seguinte maneira. Como uma variação modificou alguma das informações que o míssil obteve, não há certeza de onde ele está. No entanto, tem certeza de onde não está, dentro do razoável, e sabe onde estava. Ele agora subtrai onde deveria estar, de onde não estava, ou vice-versa, e diferenciando isso da soma algébrica de onde não deveria estar e onde estava, consegue obter o desvio e sua variação, que é chamado de erro. Obrigado. 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 Bebora.